Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera a continuação aí da conquista do Porontris do game GTA V. Seguinte pessoal, agora eu voltei aqui com a parte 2. A primeira parte vocês podem ter acompanhado lá que foi a parte do voo de faca, dos 15 voos de faca, e agora eu vou trazer para vocês a parte que é a 50 desafios de ponte aérea, que no caso é passar com um helicóptero ou um avião debaixo da ponte. Seguinte galera, eu recomendo vocês começarem ali onde eu deixei a marcação do mapa, porque eu vou mostrar para vocês a localização do melhor helicóptero do game para fazer esse desafio, e é o seguinte, tem um local aqui que a gente pega ele de graça, se vocês verem aí online para comprar, ele está mais de 2 milhões, ele está 2 milhões, é embaçado né, gastar 2 milhões é treta. Então vamos lá, tem um esquema aqui da horinha que dá para pegar o helicóptero de graça, daí a gente já começa a fazer os desafios de ponte aérea né. Vamos entrar nesse lugar restrito aqui, mas é de boa esse lugar, você pode ver que a polícia não alerta a polícia nem nada, dá para ir tranquilo. Lembrando pessoal, que eu recomendo vocês a fazerem a conquista com o Trevor né, que ele já é um piloto profissional aí, ou então se você fez a escola de aviação lá com o Franklin ou com o Michael, ali também não vai ter problema não. Lá ó, vocês podem ver, parando nesse local vai ter uma escada ó, subindo essa escada vai dar acesso à cobertura aí né, para a gente pegar o helicóptero. Olha a roupa do Trevor, está da hora essa roupa hein. Você pode ver que é a mesma roupa dos vídeos anteriores. Olha lá, o helicóptero já está ali em cima, nada muito complicado de pegar ele não. Lembrando pessoal, que para pegar a conquista do Poruntris, vocês, vocês precisam né, precisam passar debaixo das 50 pontos. E para pegar a conquista da vida bandida, você pelo menos precisa passar por baixo de 25 pontos né. Mas no caso eu recomendo né galera, fazer os 50 né, porque daí quando você partir para a vida bandida, você já está com o Poruntris também liberado né. Então vocês podem ver, esse helicóptero aí é muito da hora. Então já vamos decolar, eu já vou lá dar uma cortada básica aqui, vou lá para o local da primeira ponte onde eu vou passar. Aí pessoal voltamos, vocês podem ver a localização no mapa aí de onde eu vou fazer o início né, das pontes. Então galera, esse daí vai ser a ponte número 1, a 2 e a 3, porque tem umas partes que tem uma sequência de ponte galera. Então vai ter mais de uma ponte assim próximo né, daí eu já posso fazer tudo junto ó. Mas vocês podem ver a marcação roxinha aí ó, vou deixar certinho a marcação de onde vai estar as pontes, tudo suave para a gente fazer né. Seguinte galera, eu quando estava jogando o modo história, quando eu fui fazer aquela primeira missão do Trevor lá que ele pega o avião, eu passei acidentalmente né. Eu passei debaixo de três pontes, quase todo mundo que eu conheço passou debaixo dessas três pontes. Então vocês vão reparar que no início do meu vídeo, na primeira ponte aqui, na ponte número 1, ela vai contar, aquela contagem vai contar como 4 de 50 né. Mas vocês podem ficar tranquilo que eu vou mostrar a 50 pra vocês. É garantido que todas as pontes vai estar no vídeo né, tudo certinho e com certeza se seguir, seguir aqui vocês vão liberar a conquista galera. Então ó, já foi três pontes, já vamos para a próxima. Olá galera, agora vai ser a número 4 e a número 5. Vocês podem ver que vai seguir na mesma trilha onde a gente estava né, a gente fez as três anteriores. Só que essas duas aqui na frente vai ser a número 4 e a número 5 agora. Tem umas pontes que são bem facinho galera, de passar, bem tranquilo, nada complicado não. Eu recomendo fazer com helicóptero, mas tem umas pontes que dá um pouco de trabalho. No meu caso assim, eu contei três pontes chatas para passar. Essa daí vai ser bem suave. bem tranquila mesmo essas. No meu caso eu contei três pontes, na hora que eu chegar lá eu dou um toque para vocês nas pontes mais difíceis. Olá pessoal, agora vai ser a número 6 e a número 7. Elas estão bem na sequência também ó, seguindo o caminho onde a gente estava. Vocês podem ver, a número 6 já está aqui na frente e mais um pouco adiante assim vai estar número 7. Pessoal, eu cheguei a ver alguns guias assim na internet e tudo. Teve cara que preferiu fazer todas as pontes assim na sequência, meio junto né. Só que eu resolvi fazer dessa forma galera, dando uma paradinha para mostrar no mapa tudo. Porque sempre confunde né pessoal. Principalmente se você já pegou alguma ponte sem querer né, como aconteceu no meu caso no modo história. Daí sempre é bom dar uma marcadinha mais detalhada né. Vamos lá, beleza. Passamos debaixo da ponte, isso aqui em frente não é ponte. Você pode passar por cima que está tranquilo. Olha lá galera, número 8. Vocês podem ver que agora já estou do lado contrário né. Já estou vindo mais para a esquerda do mapa. Você pode ver que vai ser debaixo dessa ponte aqui na marcação, uma ponte gigante. Essa daí dá para passar suave. Olha lá, tem mó espação, mó da hora de passar debaixo dessa ponte. Ah, bem tranquilo. Já vamos para a próxima. Agora a número 9 e a número 10. E essa número 9 aí pessoal, vocês podem ver, é só virar o contrário da ponte onde a gente estava. Vai ter duas pontes em frente. A número 9 e a número 10. Essa número 9 é uma das primeiras lá que eu falei que é bem chata. Ela é muito baixa galera. E lembrando pessoal que esse desafio de ponte aérea funciona o seguinte. Se você relar muito na água, ou se você bater com a hélice na haste da ponte ou alguma coisa assim, o salto pode não contar. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Pode ser que vocês passam um embate debaixo de alguma ponte e não contem. Vocês podem pensar que já pegou né. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso. Nossa, daí é muito chato essa ponte. Essa linha da frente já é bem mais tranquila. É um pouco mais alta. Mas beleza, já 10 pontes concluídas. Vamos para o próximo. Olha lá pessoal, agora vai ter uma sequencia da hora aqui. Vai ser a ponte número 11, a 12, a 13 e a 14 juntos. Então vocês podem ver a localização onde eu estou no mapa, um pouco perto daquelas indústrias ali no canto direito. Estou marcando as pontes certinho. A número 11, a 12, a 13 que vai ser essa parte branca aqui né. E a 14 em frente. Aqui vai contar quatro pontes e é tudo ponte tranquila também de passar, nada complicado. A primeira ponte é essa daqui que vocês já podem ver no vídeo, que é essa vermelha aí né, com essas hastes vermelhas. Também é bem tranquilo de passar. Vai seguindo para a esquerda meio que baixo, que essa daí já vai ser a número 12. Em seguida a 13, essa 13 já é um pouquinho baixa né. Galera, lembrando para vocês, que vocês podem fazer da ordem que vocês quiserem. Quando vocês forem fazer os seus. E vocês não precisam fazer em seguida também né. Vocês podem passar um por um. E sempre dando aquele save rápido com o celular né. Para garantir. E ficar bem mais tranquilo. Olha lá pessoal, agora vai ser a 15, a 16 e a 17 juntas também. Mais uma sequencia fácil. Vocês podem ver que é seguindo reto né. Em frente aquela anterior que a gente passou. Que foi a número 14. Vocês podem ver a número 15. Um pouco a frente o número 16. E mais a frente, seguindo reto, vai ser o número 17. Bem tranquilo também essas pontes. Bem espaçosa, bem fácil de passar. Então pessoal, essa conquista que eu estou trazendo foi um pedido do inscrito Cesar Felipe. Queria agradecer ele pelo apoio. Ele gostou bastante também da parte 1 da conquista. Olha lá, vocês podem ver que é bem suave. Bem tranquilo mesmo. Vocês podem ver que aqui vocês continuam reto né. Vocês vão meio que para a esquerda. Na direita tem um ali que parece uma ponte né. De desafio, mas não é não. Então vocês vão acabar nessa aqui mesmo. Nessa em frente também aqui não é ponte. Aqui já pode passar por cima. Então a gente já está com 17 concluídas. Olha lá pessoal, mais uma sequencia aí com 3. Agora vai ser o número 18, 19 e 20. Também é seguindo reto pessoal. Vocês podem ver a marcação no mapa. A número 18 vai ser essa parte aí que é também em branco né. Olha o número 18. A 19 também logo em frente. E a número 20 também, bem em frente. São 3 pontes fáceis também. Passar por baixo, bastante espaço, bem suave. Bastante tranquilo mesmo. Bastante tranquilo mesmo. E aí beleza galera, já vamos para a próxima. Vamos lá pessoal. Agora vai ser a 21ª e 22ª. Também é na mesma sequencia. Só seguindo reto. Vocês podem ver atrás aí. São tudo pontes que a gente já passou. Só que como eu falei. É bem melhor dar uma cortadinha para ir detalhando mais né. Vocês podem ver. São duas bem fáceis também né. Essas duas aqui vai ser muito tranquilo também. Olha o número 21 completo. Agora a gente vai passar a 92ª. Que beleza hein. Bem tranquilo. Olá galera. Agora vai ser a 23ª e 24ª. Pessoal essa daí é as mais chatas que tem na minha opinião. E é por isso que eu recomendo vocês a pegar nesse helicóptero. Que eu peguei no começo. Porque se vocês virem com um helicóptero comum aqui. Vocês podem ver que esse helicóptero é menor que o helicóptero comum né. Vocês não conseguem passar pessoal. Porque se você relar a hélice nessa parede. Não conta como voo completo né. E vocês podem ver que é bastante estreito ó. É muito estreito mesmo. Então recomendo vocês a pegarem esse helicóptero. Do começo do vídeo. O helicóptero normal não consegue passar. Olha lá pessoal. Essa vai ser a 25, 26, 27. São três pontes bem tranquilas. Essa daí ó. Vai ser uma que vai iniciar. Que vai começar a passar debaixo. Ou vai ser praticamente debaixo de viadutos. Que é no meio do trânsito. Tipo se você vai voando. E arriscado a vir uma carreta gigante. E arregaçar o helicóptero de frente né. Então. Mas também não é nada muito complicado não. É bem tranquilo também. Tem bastante espaço. Não é como as duas anteriores. Que é bem chato né. Lá vocês podem ver ó. É tipo viaduto mesmo. No meio do trânsito. Toma cuidado para não bater no chão né. E não bater no carro. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Aí beleza. Número 25. Ó 26. Você está logo na frente né. Passando na número 26. Vocês vão virar esquerda ó. Vocês estão vendo que tem uma casa beige ali. Do lado esquerdo. Daí vocês já pegam. Já vão inclinando para a direita. porque vai ser essa daí da frente. É o mesmo formato das duas que a gente acabou de passar. Olha lá, bem tranquilo, os motoristas vão ficar doidos, os caras freiam o carro porque chamam de louco. Olha lá, mas beleza, mais três concluídos aí, vamos para o próximo. 28º agora, vocês podem ver que também é bem próximo das anteriores, é seguindo o reto da última que a gente passou, vai ser nessa parte aqui um pouco mais para a direita, a ponte vai ser essa parte em branco, bem tranquilo também. Olha lá, meio que um viaduto também, o trânsito com menos solto. A carreta vindo, essas carreta que eu falo para vocês, vocês baterem no caminhão já era. Mas beleza, mais um concluído. Olha lá, número 29 agora, vocês podem ver um pouco mais a direita da onde a gente passou na anterior. Olha lá, eu recomendo vocês virem pelo lado direito, a ponte vai ser a marcação branca, nada muito complicado também, bem suave essa. Eu, galera, eu particularmente, eu gostei bastante desse desafio aí, né, de ponte aérea. Eu acho bem legal essas paradas aí de andar com um helicóptero, aqueles voos de faca também, eu achei muito bom. Olha lá, beleza, mais um completo. Vocês podem ver que tem uma aqui, ó, só que você passa e não conta, ela não, não vale pra nada, haha, vamos para o próximo. Número 30 agora, isso aqui, pessoal, essa aqui é a pegadinha do malandro, hein, isso aqui não chega a ser uma ponte, vocês podem ver que vai ser bem afastado ali mesmo, é meio que tipo uma caverna, ó, vai ser a marcação que vocês vão ver no mapa. É, meio que, eu acho que uma rocha, eu não considero esse ponte, né, mas o jogo considera, então vamos passar, ó. Ó, bem na moralzinha também, para não chegar a relar na água, né. E beleza, ó, número 30 completo. Agora vai ser a 31 e a 32, bem próximo de onde a gente estava, ó, um pouco para cima no mapa, vocês podem ver onde está a marcação minha no mapa. Olha lá, essa parte branca vai ser a número 31 e logo na sequência é a 32. Então, bem tranquilo também, ó, não tem como, passou nenhuma, não tem como perder a outra, né. No caso, vocês vão ver, ó, é bem tranquilo também, tomando cuidado com o trânsito, né. No caso, é o seguinte, ó, vocês passando aqui, né, por baixo, aqui na parte do meio, vocês já vão entrando para a esquerda e já vai abaixando de novo, ó. Aí também fica bem tranquilo. Aí, que beleza, hein. Mais uma completa. Agora vai ser a 33, bem próximo também da anterior, um pouco para cima. Vai ser nessa parte branca, né. Também isso daí vai ser um viaduto, né, no meio do trânsito. Mas bem suave, ó. Isso aí tem bastante espaço. Vocês podem ver que daqui a pouco a gente chega no deserto, né. Estamos subindo as montanhas, daqui a pouco estamos lá no deserto. Olha lá, bem suave essa, hein. Número 34, um pouco para a esquerda da onde a gente pegou a anterior. Vocês podem ver que vai ser nessa marcação, ó, meio que parece um X aí no meio, né. É bem no meio do X, ó. Estou vindo de baixo ali, vai ser bem tranquilo também. Isso aqui tem bastante espaço para fazer, bem suave. E aí, beleza. Vamos para a próxima. Ó, agora vai ser a 35. Isso daí já é quase chegando no deserto, hein. Um pouco para cima, ó, da onde a gente estava. A gente estava no X lá atrás naquela hora. Agora é só seguir reto. E ir nessa bem em frente. Bem tranquilo também. Vocês podem perceber que aquelas sequencinhas lá de fazer 4 seguidas, 3, está acabando, né. Esse ponte aqui para cima começa a ficar um pouco mais distante. Puta, e tem um caminhoneiro ali, ó. Tem um caminhão que vai atrapalhar. Ó, bem na hora que eu vou passar, vou gravar o vídeo, ele vai me atrapalhar, quer ver? Filho da mãe, velho, eu que tive que frear ali, senão ele não ia frear não, ele ia até o fim. Ele queria ver sangue. Ó lá, pessoal. Agora vai ser duas seguidas. A 36 e a 37. Vocês podem ver que a gente está próximo daquele hangar ali, né. Hangar de pouso Mackenzie lá, do Trevor. Olha lá, vocês podem ver que a primeira vai ser aqui, no meio dessas duas faixas pretas. E a segunda vai ser na parte branca. Isso aqui é bem tranquilo, bem suave. Só pegar o retão aí e já era. Até anoiteceu. Estão rodando de helicóptero aí. Até anoiteceu no jogo, hein. Mas você pode ver como referência, tem, sei lá, tem um boi aí em cima. Didi é vermelho esse boi, né. Agora está escurão lá, não dá nem para ver. Ah, beleza, passamos. E a outra vai ser debaixo do, tipo, do trilho aí, do trem, né. Ah, mais um, hein. Vamos para a próxima. Agora o número 38. Agora um pouco para cima, ó. Do lado direito ali, onde a gente estava. Isso aqui é bem tranquilo também. Sei no meio do trânsito, mas... Nada muito difícil, não. Ah, tem uma parte de caminhão vindo. Que beleza, hein. Vamos para o próximo. Ó, 39 agora. Essa aqui é bem chatinha. É, tipo, ela é chatinha de se achar, né. Mas... Recomendo vocês a fazerem a marcação... Certinha de onde eu vim, ó. Que eu vou fazer de cima para baixo, né. Vou fazer descendo. Vocês podem fazer o contrário também, mas eu recomendo fazer assim. Isso daí... Nossa, é uma ponte... Minúscula, né. No meio das montanhas aqui, ó. Bem estreita. Então eu recomendo fazer descendo. É só você ir segurando ali, tendo a moral. E passar de boa. Isso daí já foi a número 39, hein. Número 40 agora. Essa aqui é bem tranquila, pessoal. Vocês podem ver aí no mapa, ó. Estamos um pouco para baixo da... Onde a gente estava no anterior. Vai ser uma ponte gigantesca. E essa daqui, galera, é uma daquelas que... Que eu passei jogando história com o Trevor, né. Não teve como não passar. Para quem jogou a história, né. Vocês podem recordar que... Primeira vez que o Trevor pega o avião lá, né. Que ele rouba lá do... Dos motoqueiros. Ele aposta a corrida com o colega dele lá. E daí você passa bem por esse caminho. E tipo, no meio desse caminho vai ter... As três pontes que eu passei, vai ser tudo próximo uma da outra. E essa daí conta com uma... Como uma... Desafio completo, né. Então vocês podem vir tranquilo. Passar debaixo dessa ponte aqui. Que vai contar com certeza para vocês. Não tem erro, galera. Vamos para a próxima. Olha lá. Essa daí vai ser a 41 e a 42. Que é as outras duas, né. Vocês podem ver que eu estou no caminho oposto, ó. Da número 40. Você seguindo um reto vai ter duas pontes, ó. A 41 é essa branca aí. E a 42 é essa em frente. Galera, quase com todo mundo que eu converso sobre o game e tudo. Eles passaram nessa ponte também. Tipo, é muita tentação. Você está pilotando com o Trevor, apostando corrida. E tipo, você vem aqui, ó. Com o avião, apostando corrida com o maluquinho. E a ponte daqui, ó. Não tem como não passar por baixo. É muita tentação. Ó, mas vocês passando nessa ponte vai dar a número 41. Aí para vocês que estão seguindo o guia. E essa em frente, ó. Vai ser a número 42. É garantido, galera. Vocês podem ir tranquilamente aí que vai contar com certeza para vocês. Sem erro. Olha lá. Essa aqui vai ser a número 41 e a 42. Já vamos para a próxima, hein. Olha lá, galera. Agora vai ser a 43 e a 44. Essas duas também, bem tranquilo, ó. Quase aí esbarrando ali na parte do deserto do meio. Vocês podem ver na anterior a gente estava ali em cima. Agora é só vir ao contrário, ó. Essa pretinha aí vai ser a 43. E a branquinha aí, 44. Essa daí também é bem tranquila. Nada complicado. E agora como a gente arrumou a contagem, ó. Vocês podem ver que a contagem vai bater com a tela agora. Número 43, de boa. E número 44. Bem tranquilo. A 45 agora. Vocês podem ver que também é na sequência das duas anteriores, ó. Bem na sequência mesmo. Vocês podem ver a marcação no mapa. Vai ser bem tranquila também essa, pessoal. Bem suave mesmo. Vocês podem ver que não é essa aqui de baixo. Aí não tinha como passar a decóptica, né. É essa aqui em frente. Bem suave. Na hora que já estiver finalizando ela, vocês já vão segurando um pouco para cima para não... Não ir direto na terra, né. Mais tranquilo também, ó. 45. Só falta 5, hein. Ó, 46 encostado naquela que a gente fez, ó. Vocês podem ver que é só voltar um pouco para trás. Daí agora a ponte vai ser reta, né. Vocês podem ver que passa um rio todo aí. Olha, eu estou na marcação do mapa ali. Bem tranquilo. Vai ser essa ponte. Bem pequenininha. Essa daí é bem pequenininha, galera. Essa daí tem que dar uma esforçada para passar nela. Vocês podem ver, até tem uma pontezinha que tem ali coberta. E só ir bem devagarinho que... Nada muito complicado também, não. Olha que da hora o efeito de água, né. Passando com o helicóptero, o efeito da água fica muito da hora. Olha, número 47 agora. Seguindo a mesma linha também ali no mapa. Um pouco mais, né, para frente, para a esquerda ali. Vai ser essa ponte, ó. Daí dá para perceber bem que é uma ponte, né. Isso daqui não mente. Vai ser bem tranquila também. Olha lá, passando um pouco, né, próximo da água. Mas bem tranquila, né. Aí, que beleza, hein. 47 de 50. Agora vai ser a 48ª. Vocês podem ver também, ó. Bem na sequência da anterior. Passou debaixo daquela ponte, ó. Inclinou o helicóptero, né. Sentido vindo para baixo no mapa. A ponte está ali, ó. Bem tranquila. Uma paisagem da hora aqui nessa parte, né. Beleza, ó. 48 de 50, galera. Olha lá, número 49. Vocês podem ver agora que eu desci lá para o canto esquerdo agora do mapa. Essa ponte aí também vai ser daorinha, ó. Meio que parece uma passarela, não é nem uma ponte, para se falar a verdade. Ela é no meio da rua. Vocês podem ver a marcação certinha no mapa. Ela é no meio da rua mesmo, ó. Mas também é bem suave de passar debaixo dela. Pode ver que começou até um evento aleatório. O maluquinho pedindo carona ali. Depois eu volto. Mas agora eu estou passando debaixo de ponte. Agora não dá, não. Aí, galera, essa aqui vai ser a última. Essa aqui é bem suave também, ó. Um pouco para cima de onde a gente estava naquela hora. E essa aqui é bem da hora, galera. Essa aqui eu quis deixar por último. Essa aí é uma das ponte que eu acho mais da hora. Essa aí é especial. E para ser a saideira, para ser a última, nada melhor que essa. Olha o efeito da água. Que da hora. E essa aí, já que é a última, eu vou passar correndo, hein. Meteu o helicóptero na ponte ali, explode. Já o Trevor morre na hora. Ae. Ponte aérea, 50 de 50. Conquista desbloqueada por um TRIZ, hein. Nossa, para falar a verdade, galera. Essa é uma das conquistas que eu acho mais legal do game. Que eu mais gostei de fazer até agora. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do guia. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no canal aí, que ajuda bastante. E um abraço para todos vocês, galera. Até mais. Falou.